Deixa eu mostrar para vocês a imagem do carro aqui, vamos lá. Eu quero que você presta muita atenção nessa história porque eu preciso muito da ajuda da nossa audiência. O que você está vendo aí é um carro de aplicativo, né? Logo nessa imagem aí, lá em cima, lá em cima mesmo, acho que quase não dá para ver. Mas ali agora, isso agora lá, uma pessoa sai e vai até o carro de aplicativo, está vendo? É uma adolescente de 16 anos de idade. Ela saiu de casa e não deu mais notícias para a família. A mãe que mora em Ribeirão Preto está desesperada atrás da filha. Mas o desespero dessa mãe é assim, é uma coisa super comovente. A repórter Ludi Milosório vem ao vivo com a gente com mais informações. Boa noite para você, Ludi. Essa adolescente não fala mais com os pais, mas o que pode ter acontecido... Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. É uma longa história e a gente vai tentar resumir. Daqui a pouco a gente vai ver também a entrevista com a mãe dessa adolescente de 16 anos, a Gislaine. Eu estive na casa da família agora há pouco, no bairro Cândido Portinari, para ouvir de fato o que aconteceu com essa menina que subiu ontem de manhã em Ribeirão Preto. A mãe, ela contou o seguinte, Pagliani, que a menina começou a se envolver com uma outra garota há pouco tempo. E que a mãe descobriu isso nos últimos dias. E aí ela tentou conversar com a filha, orientar a filha. Até porque o pai está passando por um processo de cirurgia, já passou por uma cirurgia, deve passar por outra, inclusive nas próximas horas. E a mãe conversou com ela, falou, espera tudo isso passar, espera a cirurgia do seu pai passar. E aí a gente conversa melhor, porque eu preciso entender o que está acontecendo antes de você se relacionar com alguém. Até porque você é uma menina, tem apenas 16 anos. E a mãe tentou orientar essa menina, pedindo para que ela não se envolvesse com ninguém, até que tudo isso passasse. E aí sim ela sentasse com a filha e conseguisse entender tudo. E aí, a partir daí, a menina poder estar num relacionamento, para a mãe entender tudo. E foi aí que a menina teria se revoltado. A adolescente de 16 anos não aceitou o que a mãe disse e planejou o Pagliani sair de casa. Ela fez contato com a irmã mais velha. Ela ligou para a irmã pedindo ajuda, que ela não estava querendo mais ficar em casa, pedindo ajuda porque estaria com um problema com a mãe. E a irmã falou que não podia ajudar, porque não poderia ir, na verdade, contra a própria mãe. Que ela teria que entender a mãe, teria que conversar, esperar para conversar com a mãe. Mas a menina fez o seguinte. Ontem, pela manhã, ela estava em casa com a avó e também o sobrinho. O sobrinho estava dormindo no quarto, uma criança, e a avó na casa, já acordada. Ela planejou tudo, o Pagliani. Ela entrou no quarto do menino, viu que ele estava dormindo, saiu, falou para a avó que ele estava chamando, que o menino que estava dormindo estava chamando. A avó entrou no quarto para ver o que estava acontecendo, para ver se realmente estava acontecendo alguma coisa com o menino. Quando a avó entrou no quarto, a menina fechou a porta com a chave e depois disso saiu. A mãe estava trabalhando e recebeu a ligação de um vizinho, porque como a avó ficou trancada no quarto, ela começou a gritar para que os vizinhos percebessem isso. Um vizinho ligou para a mãe, porque a família é muito conhecida ali no bairro Cândido Portinari, tem muita ligação inclusive com os vizinhos. O vizinho ligou e avisou a Gislaine, olha, a sua filha saiu e trancou sua mãe dentro de casa. A Gislaine foi imediatamente para casa e aí a família começou uma verdadeira busca atrás dessa menina de 16 anos. A família, a gente viu aí, você mostrou, as imagens das câmeras de segurança. A família acredita que seja um motorista de aplicativo, mas ainda não conseguiu identificar esse motorista de aplicativo. Até muita gente falou, é, não tem como saber onde esse motorista teria deixado ela, mas a mãe não conseguiu identificar, até porque ela estava com o celular dela, que ainda está com ela. Então a imagem aparece de longe, é uma câmera de uma casa vizinha, de longe o carro parado de um lado da calçada e a menina sai de casa com uma mochila, atravessa a rua e entra nesse carro. E o que ela fez antes de sair de casa, o Pagliani, ela saiu de alguns grupos de aplicativo de mensagens da família, de amigos e também, depois disso, acabou bloqueando as pessoas da família, a mãe, o pai, as pessoas mais próximas, a irmã. Por volta das duas e meia da tarde, a mãe veio aqui para a delegacia para registrar a ocorrência. A Gislaine disse o seguinte, que ela percebeu que uma dessas pessoas da família não tinha sido bloqueada pela menina, que era o avô, que inclusive ela é muito apegada a esse avô. E aí a mãe pegou o celular do avô e pediu para ela, se aconteceu alguma coisa, volta para casa. Volta, a gente vai conversar, a gente vai se acertar e ela imediatamente também bloqueou o avô quando viu a mãe mandando mensagens. O que a mãe fez? Depois de registrar a ocorrência, a família registrou a ocorrência na Polícia Civil, foi até a casa, o Pagliani, dessa menina, que a adolescente estaria se envolvendo, estaria se relacionando com ela, porque parece que é uma conhecida da família e mora no bairro Campos Elícius. A mãe foi até lá e a menina contou, falou, olha, ela não me falou para onde estava indo, inclusive ela me mandou uma mensagem por rede social. Durante a tarde, depois de sumir, a menina fez contato com ela e ela falou, ó, eu estou indo embora de Ribeirão. E a menina até falou para ela, mas e a gente, como é que vai ficar? Ela falou assim, não, depois a gente resolve isso, nesse momento eu estou indo embora de Ribeirão. E depois disso, nenhum contato, ela fez mais com essa menina, a mãe disse que foi, conversou com a família da menina, pediu, ó, se você estiver com ela, se ela estiver com alguém, que você saiba, por favor, avise a gente. Então a mãe acredita que essa menina não está com ela. E ela foi bem clara, ela disse, olha, ela entrou em contato comigo, mandou essa mensagem, mostrou a mensagem, falou que depois a gente resolveria a nossa situação, mas que agora ela estava saindo de Ribeirão, estava indo embora de Ribeirão. Então o que a família quer, ô Pagliana? A família não sabe quem é esse motorista de aplicativo, não sabe para onde ela foi e acredita até que possa, a família começou a suspeitar de várias coisas, né? Passam muitas coisas na cabeça da mãe. Por exemplo, se essa pessoa que levou ela, combinou de levar e falou assim, olha, eu te levei, te trouxe, te deixei em algum lugar, agora eu quero algo em troca, está segurando a menina. O fato é que ela não entra em contato, o celular está desligado, a mãe, a família não sabe o que fazer, o pai vai passar por uma cirurgia, teria que ter ido no hospital hoje à tarde já para dar entrada. A família está desesperada, a gente esteve conversando com a família hoje à tarde e a gente vai acompanhar agora a entrevista e depois a gente volta a falar mais desse caso com a Gislaine, a mãe dessa menina, para entender melhor os detalhes dessa história. Fui conversar com ela, conversei, falei, filha, não é assim que funciona, falei, espera seu pai terminar de fazer a cirurgia, ele vai internar agora sexta-feira, assim que ele terminar a gente senta e conversa, você não me entende, você não me entende. Tá bom, fui trabalhar e eu voltei, falei, filha, eu não vou desistir de você, que não sei o que, brinquei com ela, falei, eu te amo, não sei o que, eu saí. Aí ela mandou mensagem para a irmã dela, pedindo socorro, porque ela estava com medo de mim. Aí minha filha falou assim, não, eu não posso te dar socorro, que não sou mãe, vai vir atrás de mim. E acabou que... Você não estava em casa, né? Aí você tinha saído para ir no mercado? Eu estava na oficina, trabalhando com meu esposo, fui no mercado, aí meu vizinho ligou depois do ocorrido que ela tinha trancado, a minha mãe e meu netinho dentro do quarto. Como é que foi que ela trancou sua mãe? Ela chamou? Ela estava no quarto, meu neto estava dormindo e acabou que ela falou que o Yuri estava acordando e estava chamando minha mãe. Não que a minha mãe ia trancar no quarto, ela trancou minha mãe, pegou a mochila, deve ter trocado de roupa porque ela estava de pijama, e pegou o Uber e ele foi embora. Isso era R$ 10,35. E ela levou o quê? Olha, pelo que eu vi, assim, que a gente deu conta, foi o celular, né? Não vi se ela pegou tênis, porque ela estava de chinelo. Ah, o chinelo preto dela não está aí, né? Ela pegou duas trocas de roupa na gaveta dela, pegou, acho que umas calcinhas, não levou desodorante, não levou dinheiro, porque ela usava o meu cartão, e antes dela sair, falei, não vou dar regalia para ela. Tirei o dinheiro que estava na conta e transferi para a minha conta. O Gislaine, você, assim, percebeu, assim, que ela nunca tinha chamado um Uber? Como que ela... Não, ela não tinha aplicativo de Uber. Eu nunca deixei ela sair de Uber. Eu sempre levei, eu sempre busquei. Busquei, eu que levo na escola, eu que busco na escola, quando não, meu marido leva de moto, busca de moto. Então, ela não sabe pegar um Uber sozinha, ela não sabe nem mexer no aplicativo de Uber. Ela não sabe onde que entra, se parar um ônibus na frente dela, se ela entra na frente ou atrás. E o que você sabia é que ela tinha planos de sair com essa menina, fugir para algum lugar, para viver as duas? Olha, isso ela não comentou comigo. Ela queria que eu aceitasse. Você tem que aceitar a minha... Essa opção sexual. Ela bloqueou todo mundo, saiu do grupo de todo mundo, da igreja também, que a gente é evangélicos. Saiu do grupo, bloqueou eu. Aí eu vi que ela não tinha bloqueado meu pai. Eu mandei uma mensagem para ela pelo celular do meu pai. Falei para ela se era isso que ela tinha escolhido, que ela podia, pelo menos, me dar, falar alguma coisa. Ela visualizou a mensagem, era três e oito da tarde, e depois me bloqueou. Você tentou contato com essa menina, que ela falava, que ela possivelmente estaria tendo alguma coisa. O que a menina fala? Não, assim, para nós, ela fala que nem eu não sabia. Para nós, ela fala que não sabia, que nunca imaginava, que tem tal que nos prints que ela mandou para a gente à noite, porque de noite ela fez um fake no Instagram e mandou mensagem para a Vitória. Então, ela falou assim para a Vitória. Estou mandando mensagem, porque ela foi mora de Ribeirão amanhã de noite. Ela falou isso. Nas mensagens com ela. Aí ela falou, amor, você está sem dinheiro, o que eu te mando? Ela falou, não, eu estou bem, eu estou com um amigo. Ela perguntou, com quem você está? Ela falou, eu estou com um amigo, eu estou bem, só que amanhã eu vou embora de casa. Aí ela pegou e falou assim, e eu, como que eu fico? Ela falou assim, no momento, agora isso não vem ao caso, não tem importância. Diz, Lani, você faz um apelo, né, assim, para quem souber, você está desesperada. Nossa, eu estou desesperada, gente, pelo amor de Deus. Quem estiver com ela, me liga, eu vou buscar. Eu só quero a minha filha de volta. Vocês não sabem o que é o amor de mãe. Vocês não sabem, a adolescência vive o momento, gente. Como é que está sendo de ontem para hoje? Não estou vivendo, não estou comendo, não estou dormindo. Olha, Ludi, situação é bem delicada, né? Vamos entender o seguinte, com a certeza que é um Uber, mas se não for um Uber, alguém levou. E se foi Uber, se estiver acompanhando pela audiência, fica com a mão na consciência aí, porque para onde levou essa menina? E se tem alguém cobertando, porque essa menina de 16 anos não está pelo mundo sozinha, não. Tem alguém dando cobertura. Então, ó, por favor, não é assim que se resolvem as coisas. Ela tem só 16 anos, já é uma adolescente. Cabeça de adolescente vai a mil, né? Então, assim, tem que sentar a paz, sentar essa adolescente. Se acertem, se acertem, né? Eu não vou entrar em situações íntimas aqui, né, Ludi? Porque é muito delicado, a gente não sabe o que vive cada família dentro de quatro paredes ali. Mas, enfim, vamos ver se a gente consegue uma denúncia, alguma coisa, ou se ela mesmo, né? Volta para casa, volta para casa. Ô, Ludi, a polícia tem trabalhado aí? Você sabe como é que está isso? Se a polícia conseguiu já fazer algum tipo de trabalho de investigação? O que você atualiza desse caso para a gente aí? Ô, Pagliani, a mãe registrou o boletim de ocorrência, então o caso começa a ser investigado pela polícia. O pai me disse que foi até o conselho tutelar, também pedi ajuda, mas, segundo ele, o conselho tutelar disse que a responsabilidade da menina é dos pais e que não tem o que ser feito. Que os pais têm que saber, que os pais têm que acompanhar isso. Então, a polícia começou a investigar esse caso, agora deve ouvir a família para saber tudo isso que a gente contou, que ela contou para a gente. Mas o pai contou isso que procurou o conselho tutelar. E a gente viu aí, né, Ô, Pagliani, que é uma situação bem grave, porque a mãe fala que ela não tem dinheiro, que ela fez uma transferência do dinheiro que tinha na conta da menina para a conta dela, que ela não sabia sair de casa sozinha, ela sempre saiu com a mãe, a mãe nunca deixou ela sair sozinha. Quando saía, a mãe levava, o pai buscava, a família sempre se desdobrou para levar e buscar, para estar perto da menina. Mas, por isso, a família aumenta a preocupação, né, Ô, Pagliani, porque a mãe fica pensando onde que ela está, o que aconteceu. E, assim, a gente vê o depoimento dessa mãe muito emocionada, chega a emocionar até a gente, porque é uma situação como mãe ali, que ela está passando muito difícil. Bom, nós vamos continuar acompanhando. Pessoal escrevendo aqui, Pagliani, mas, ó, quando o carro passa, dá para ver a placa, a polícia já está com a imagem, viu, pessoal? Vamos torcer aí para que essa jovem também tenha consciência, volte, enfim, tem que conversar, né, tem que resolver aí. A gente vai atualizando vocês. A gente vai atualizando vocês.